Eu sou o Eduardo Suzuki, eu sou a Valenello, o que a gente tá fazendo hoje? Iniciamos com um trotezinho, com um treino especial, se tudo é certo. Um chalo pelo Rodrigo Roenis, ele não sabe pra onde ele tá indo, ele falou, segue reto a sexta que a gente vai chegar lá, sétima, é sétima aqui? O nosso trotinho, sexta, aqui é sexta eu acho. Ei Sandro, trouxe o trotinho aqui, tá com RP né? O Sandro vai fazer RP antes da prova. A gente vai fazer RP antes da prova hoje, hein? Agora a gente vai em treino com a Emma Kornbauer, atleta New Balance. Explica quem é Emma para nós. A Mina, a Mina que corre demais da New Balance. A gente tá chegando aqui, mas estamos atrasados. Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Deixa eu ver. Deve ser a mais magra. Comprou um desse, meu. É um Crocs, né? É um Crocs, né? É, cara. Mas é bem confortável. Nossa, gente. Olha aqui. Desculpa, desculpa. Não tem problema. É um problema. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. 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 Como é? É tipo. Eu acho que é uma 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 uma. Ah, nem vou, então. Nem vou. Olha lá, ela não toca o cara de quem vai correr. Ela tá de moletom. É. Qual são as pacers? 410, 430, 440 Qual que você vai, Sandro? 510 Não tem isso aí Morrendo Não tem isso aí Eu vim aqui pra treinar com o Fredson Costa, cara Não tô aqui pra ver a... Ali é um grupo e ali é outro grupo, né? Isso O trote do Fredson é a... 340 Não é verdade? 340, vamos trotar 340 É verdade, é 340 Porque seus motores ficam de lula já Cara, a galera sempre atrasada, mano Agora nós estamos numa sessão de foto com a Fernanda Paradiso Ela está tirando várias fotos pra galera Aí, aí Agora a vez do Fredson, olha Olha que marra Olha que marra Pessoal, vamos chegar em 20 mil seguidores pro Fredson Eu vou deixar aqui, ó Aqui embaixo O Instagram do Fredson A gente vai atingir 20 mil seguidores agora Essa é a meta Tutorial de como fazer um coração Vamos lá, Fredson É, tá parecendo um chambinho esse negocinho Aí, agora sim Tá assim, tá bonito Terminamos o photoshooting Foi bem legal, hein? Vai ter várias fotos Temos, hein? Temos, temos Já temos? Temos Agora a gente vai almoçar porque O treino de manhã foi bem pesado Olha, eu preciso falar um negócio As pessoas acham que a vida de blogueira De tirar foto Eu não considero blogueiro Eu odeio essa palavra Não, não, mas as pessoas falam Não, não, é só ficar tirando foto Cara, que cansativo Cansativo, cansativo Eu tô bem cansada, viu? Vou falar, pula e vai, volta É Antes da maratona O legal é descansar A gente tá mandando pra caramba Tá tudo bem rápido Eu faço aí Eu faço isso em suas casas Quanto às maratonas de Nova York você tem, Fredson? São duas Essa vai ser a terceira maratona E... Uma maratona especial, né? Com certeza Correr em Nova York é um privilégio e uma honra Uma prova que você tem aí A mídia do mundo inteiro voltada pra ela Muita gente querendo participar É muito bacana Muito bacana Tem uma atmosfera diferente, né? Com certeza A atmosfera é diferente, cara Muita gente curtindo a prova Em várias partes da prova Se não no percurso inteiro Enfim É uma coisa incrível Só vivendo pra ver como é que é Vamos gravar um vídeo especial, hein? Em breve estará no canal Vídeo especial aqui com o Fredson Um bate-papo com ele Pô, que legal Vamos lá, vamos sim Cara, tô aqui com o Sandro É o cara mais sortudo aqui da maratona Ele ganhou o sorteio que aconteceu na New Balance 15k, né? É isso aí, 15k São Paulo Isso é melhor que loteria, cara Muito melhor, cara É um sonho estar aqui na maratona de Nova York Tudo pago pela New Balance E ainda encontrando essa galera Tencet, Valery, Fredson Galera muito boa Isso aí Rodrigo, minha... Ô, Rodrigo Sandro Sandro, minha meta é voltar pra casa com o dólar Você acha que vai ser possível? Eu acho que não Porque a gente não foi nem as compras ainda Meu Deus, cara Fala isso E vamos chegando ao final de mais um vídeo Com a Emma E depois a gente teve a sessão de fotos O que você achou, Val? A Emma é linda, né? Meu crush do Lu Meu crush do Lu E a sessão de fotos ficou legal também, né? Ficaram lindas as fotos Fiquei paradiso Acertou Nas fotos E ela conhece tudo de Nova York Conhece tudo de Nova York Vamos gravar um vídeo depois com ela? Vamos gravar um vídeo 17 maratonas de Nova York E 20 anos que ela vem, né? 20 anos que ela vem Estou gravando aí Mas tem que não poder Opa Errar o caminho é o que mais acontece aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha Isso aqui dá pra caramba na divulgação do canal Se você não, pra quem tá assistindo o vídeo Ter certo pela primeira vez Se inscreve no canal e faça parte Da nossa comunidade do Sonho de Tênis para a Corrida Nos vemos na próxima Valeu, Val? Valeu! Tênis é todo! Um abraço a todos! Tchau!